No município de Pacajus já existe a areninha construída pelo governo do estado e nós estamos aqui na areninha ou nas instalações que será construída, está sendo construída a areninha pelo governo municipal, mas nós estamos aqui no complexo turístico Beiraçude, a areninha fica lá no alto da Boa Vista ali no Planalto da Paz, mas gente, é algo que nós temos que chamar a atenção nesse tocante porque é algo assim espetacular, uma área que até então era ociosa, uma área que irá beneficiar aos moradores aqui do Croatá Cipó, Beiraçude, Croatá 1, Croatá 2, área verde e tudo isso vocês observam que já está sendo feito o trabalho de terraplanagem, o trabalho de topografia, aqui os profissionais, tanto aí na reta escravadeira como na questão de nivelamento da área, porque é uma metragem considerável, tamanho padrão, tamanho oficial e nós estamos justamente aguardando a presença do secretário de esporte e juventude do município de Pacajus companheiro Thelmo Alexandre, para relatar a questão da viabilidade, a questão do benefício não tem aqui, é bem verdade, uma placa indicando qual o valor de uma obra como essa mas é de um valor estimável, porque irá, repito, tirar muitos jovens da ociosidade tirar muitos jovens da questão das drogas, né? A gente observa, inclusive, até nessas imagens aí, um vídeo que foi feito hoje, que está aí nas redes sociais onde o prefeito Bruno Figueiredo esteve hoje pela manhã, pessoalmente aqui, nessa obra, fiscalizando de perto observe aí nas imagens E assim, observamos de perto que a obra está sendo feita e vamos já já conversar com o secretário Thelmo Alexandre Olha aqui comigo o secretário de esporte e juventude do município de Pacajus, Thelmo Alexandre Thelmo, observando uma obra como essa sim, é de um valor que na verdade chama a atenção, né? Bom dia Bom dia a todos da TV Guarani, bom dia Chico Neto, bom dia telespectadores É uma obra que o nosso prefeito Bruno Figueiredo veio realizar aqui no Beira Sud, um local amplo e bom para fazer atividade física É um local que estava abandonado e o prefeito sempre visando na melhoria da qualidade de vida dos nossos municipenses está realizando essa atividade que é um campo de futebol oficial para atender a comunidade aqui do Beira Sud Eu falei que o governo do estado já tinha proporcionado a realização, uma construção ou melhor, da areninha e o governo municipal também realizando aqui, só que aqui será uma grama natural, né? Exato, aqui é um campo oficial de grama natural justamente porque a gente tem água em abundância aqui então vai facilitar até a questão da grama em si, porque você sabe Exato, sem água não era nem preferível fazer, fazia de gramado sintético como temos lá no Alto da Boa Vista que é utilizado constantemente, 24 horas está sendo utilizado para as atividades, para os projetos, para os times em geral E aqui vai ser mais um espaço de lazer, de competições, que a gente vai estar trazendo as competições aqui para dentro para dar oportunidade a todos aqui no município de Pacajuste Isso, futuramente poderemos ter um arquibancado, coisa parecida, iluminação, mas assim Uma obra como essa, Telmo, nós notamos aqui que é uma área que já pertence à prefeitura e saiu bem mais amena a questão do valor, né? Não, com certeza, a ideia do nosso prefeito Bruno Figueiredo é sempre estar adotando e conseguindo através das áreas institucionais que são nossas, realizar praças, campos de futebol, áreas de lazer para a nossa comunidade em si Acho que é importante se frisar, porque aqui, ó, bem aqui à esquerda, mostra aqui, Adinei é o Complexo Turístico Beira-Sul, na verdade a areninha está sendo construída bem no Complexo Turístico Beira-Sul o que é uma atração a mais, né? Não, com certeza, aqui é um esplendor praticamente era muito movimentado em épocas atrás, o prefeito está valorizando o espaço não é à toa que agora, em novembro, vamos estar realizando novamente o Caju Fest que a gente traz toda a garotada pra cá pra realizar competições esportivas e prestigiar esse momento de esporte e cultura e desenvolvimento em conjunto A gente nota, inclusive, até que o estádio municipal João Ronaldo tá muito sabatinado na questão de competições realizadas lá o que poderá ser um desafogo aqui pra ele Não, com certeza, atualmente a gente só possui o estádio João Ronaldo pras competições em gerais no nosso município Vindo mais uma praça dessa, que nosso prefeito Bruno Figueiredo está trazendo vai ser mais um local pra gente realizar as atividades esportivas voltadas pro futebol masculino e feminino, certo? E salientar bastante isso O empenho que nosso prefeito Bruno Figueiredo vem investindo no futebol feminino e convidá-los Domingo, Chico, eu acho que poucas pessoas estão sabendo vai ter o campeonato intermunicipal de futebol feminino Nós estamos na final, primeiro jogo vai ser dentro de casa agora contra Pindoretã, uma forte equipe, certo? Que está vindo pra cá Ano passado a gente disputou a final, conseguimos sagrar campeão Esse ano, novamente, primeiro jogo em casa que é agora domingo, dia 3, às 3h30 da tarde no nosso ginásio João Ronaldo É futsal, né? Não, não, futebol de campo Ah, não sei, sei, no estádio João Ronaldo Exato, no estádio João Ronaldo a final do campeonato regional Ganhando esse regional a gente vai pra o estadual que vai ser realizado lá na Arena Castelano se Deus quiser a gente vai colher bons fluxos e estaremos novamente lá Thelmo, nós temos uma ferramenta que é muito importante inclusive até eu já mencionei uma matéria que foi, digamos, construída pelo governo do estado no caso, a Areninha em Grama Sintética Está sendo desenvolvido algum projeto lá naquela praça esportiva? Sim, sim, com certeza Nós estamos no projeto Cidadão Campeão sendo trabalhado lá com o professor Alexandre e o professor Abacate lá dentro como os outros projetos da própria comunidade porque a Areninha veio em si é pra somar além disso, tem uma parceria com o governo do estado que é o 3 movimentos que nós estamos realizando em parceria com eles como o professor Claudemir que está realizando atividade lá e fora os projetos sociais da comunidade porque ali é um espaço aberto pra comunidade desenvolver as atividades físicas em geral não só futebol, caminhada em geral qualquer tipo de atividade a gente está realizando lá realizamos até, por sinal, nesse mês de outubro o dia das crianças lá dentro foi animador, foi uma festejança bastante, a população compareceu e participou lá Olha, é bom que se frise onde quer que você ande e você vê um jovem, uma criança, um adolescente com a camisa do Pacajus, né? Aqui e ali foram materiais que foram, digamos, ofertados para ambas as categorias Sim, sim é uma ideia do nosso prefeito Bruno Figueiredo sempre fomentar e dar oportunidade a todas as crianças a gente começa com o projeto Cidadão Campeão e a partir daí a gente vai fomentando as seleções do nosso time praticamente e vestindo a camisa do Pacajus Esporte Clube porque uma coisa está ligada à outra eu tenho que otimizar o lado social e dar oportunidade àqueles que têm talento de jogar para as seleções do nosso município ontem, por sinal, nosso time de futsal estava jogando lá em Capuí o Sub-17 foi lá, jogou, empatou no jogo de ida e tem um jogo de volta agora, domingo de manhã, por volta das 10 horas da manhã em nosso ginásio municipal então, não deixa de acontecer atividades esportivas em nosso município Olha, na verdade, eu digo até assim está precisando de divulgação mais ampla porque em qualquer categoria Pacajus está representando Sim, com certeza, a parceria está sendo forte a gente está crescendo gradativamente como o nosso prefeito sempre sonhou que o esporte esteja inserido na comunidade e com isso a gente vai estar colhendo frutos frutos em que, dando atividade para essas crianças que viviam na ociosidade logicamente, e dando oportunidade para representar o nosso município Já tem previsão da inauguração dessa areninha? Não, a gente ainda não tem previsão porque a gente está fazendo devagarzinho você está vendo aqui a cada dia que passa você está chegando mais caminhão para fazer a parte de terraplanagem que é o principal um campo bom tem que ser bem feito desde o início se você tiver um desnívelzinho pode ser que acúmulo de água vai acabar destruturando todo o empreendimento que foi feito aqui Olha, a gente nota aqui, olha a reta extravadeira ali já chegando mais material que com certeza, topógrafo já aqui a questão do nivelamento e dá, como o Telmo bem falou uma questão de um equilíbrio para que o campo possa ser na verdade, bem construído Com certeza isso é fundamental para que a gente tenha um campo uma praça, vamos dizer assim de atividade esportiva que vai ser o campo para a nossa comunidade em geral então o trabalho está sendo feito arduamente junto com o prefeito Bruno Ferreira toda vida ele passa aqui que é um sonho de consumo ele é um desportivo anato junto com os seus filhos também então a gente está fazendo o melhor para a população aqui voltada para o esporte Obrigado, Telmo Eu que agradeço, Chico conto com todos vocês vocês estão dando esse apoio excelente para a gente para o esporte fazendo as filmagens lá dos jogos do campeonato para a cajuense da primeira divisão e todas as atividades que a gente vem adotando em prol do esporte no nosso município e principalmente ao nosso prefeito Bruno Figueiredo que investe arduamente nesse tipo de atividade conto com vocês no domingo para o jogo das meninas às três e meia da tarde lá em nosso estádio municipal João Ronaldo Ok, tem a participação do secretário de esporte e juventude do município de Pacajus Telmo Alexandre mostrando aqui bem em loco a questão da construção dessa areninha que vem com certeza beneficiar aos esportistas e por que não dizer aos desportistas aqui do município de Pacajus foram essas as informações com imagens de Adnet Oliveira Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV